O presidente Lula relançou o Bolsa Família, o maior programa de combate à fome da história do país. O primeiro pagamento já será feito no dia 20 de março. Isamara hoje tem doutorado pela Universidade de São Paulo. De família pobre do interior da Bahia, ela conta com orgulho sua trajetória e lembra que só foi possível estudar graças ao Bolsa Família. O ano era 2006. Eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. As famílias beneficiadas receberão um valor mínimo de 600 reais. Para as famílias com crianças de até 6 anos de idade, tem ainda um valor adicional de 150 reais para cada criança. Um outro adicional, chamado benefício variável familiar, prevê mais 50 reais para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para gestantes. A partir deste dia 20 de março, presidente, 700 mil famílias que estavam passando fome volta para ser atendido junto com o Bolsa Família. O novo Bolsa Família foi pensado para ajudar novamente a tirar o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar. 20 milhões de famílias serão beneficiadas. Além de garantir uma renda básica, o novo Bolsa Família busca integrar políticas públicas. O objetivo é facilitar o acesso a direitos básicos, como saúde, educação, assistência social e moradia. Para garantir o recebimento do benefício, além de manter os dados cadastrais atualizados, os beneficiados precisam cumprir as condicionalidades do programa. É preciso que as crianças e os adolescentes estejam matriculados e frequentando a escola. É necessário acompanhamento pré-natal para gestantes. É indispensável a atualização do caderno de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E as crianças menores de 7 anos devem passar por acompanhamento nutricional. O programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro.